Hoje eu estou aqui com a Bela, o Cobi e com a Rafa, que são os priminhos da Bela, né filha? Olha, a gente veio num lugar muito bacana, na Vila... Eu vou ir mais! Vamos dar comidinho? Nossa, tá comendo uma hora aqui, ó. Olha lá, ela tá comendo. Coelho. Coelho. Que bebezinho! Vai voar, vai voar! Isso só não passa na mãozinha, filha. Na boquinha dele. Não passa na boca, filha! Vamos, filha. Dá comidinha pra esse aqui, ó. A orelhinha dele. La orelhinha dele. Amanhã, o rádio vai voar. Pônei. Pônei. Abriu o papel. Abriu o papel. Chega. Chega! 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 Cair dedo! Cair dedo! Cair dedo! Buggy! Pode Cavalo Cavalo Pode Não vai ser aberto ali Tome a câmera Você está começando? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL